Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Vagarosa Por Aí. Eu sou o Renato, eu sou a Estela e o vídeo de hoje nós vamos fazer um passeio de bicicleta pelo pé da serra na divisa dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nesse passeio nós vamos andar de bicicleta, fazer uma trilha, a gente vai fazer uma trilha e conhecer uma gruta onde tem um santuário de Nossa Senhora Aparecida, conhecer um geoparque e uma vista linda dos cânions, do caminho dos cânions do sul. Tudo aí, o vídeo vai ser massa, vamos embora com a gente nessa. Olha gente, que paisagem maravilhosa. Hoje nós estamos aqui nessa pontinha, a gente está dando um rolê de bike e esse daqui é o Rio Mantuba. Ali na frente, ó, estou dando zoom agora, dá para vocês ver aqueles banquinhos, aquela árvore lá, é o campo onde a gente está, o Poço do Bira. E essa daqui é a paisagem aqui da nossa estadia aqui na Praia Grande. Ali atrás, ó, dá para ver também as torres da igreja. Olha só, massa, né? Nós vamos, nesse momento, nós vamos voltar para o Rio Grande do Sul para dar um passeio. Naquela direção. Do lado gaúcho dessa parte do Brasil. Isso, gente, nós estamos aqui. O Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina são divididos por esse rio, o Mampituba. Não exatamente aqui onde a gente está, né? É na outra ponte que a gente vai passar mais para frente. Mas é isso daí, bora lá. Aí, meus amigos, e é essa pontezinha estreita aí, que só passa um carro por vez, que faz fronteira dos estados. Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nós ainda estamos do lado de Santa Catarina, agora nós vamos pular para o lado gaúcho. E aqui, ó, gente, nesse lugar, é de plantação de bananeira, ó. Dá para vocês ver ali. Aqui é grande produtora de bananas, então, e a boa parte da bananinha que vocês comem vem aqui do sul. Vem aqui pelos dois lados, né? Lá em cima, lá também, ó. Dá para vocês ver? O morro ali é pura bananeira. Lá em cima do morro, lá, ó, dá para vocês ver também, ó. É cheio de plantação de bananeira. E agora chegar no estado do Rio Grande do Sul, que é logo ali, depois dessa ponte. Olha aí, meu povo, atravessamos a ponte e chegamos aqui na cidade de Mampituba. Seja bem-vinda. E a gente vai conhecer aquele lugar ali, ó, que está na imagem. Que é o Geocítio Santuário Nossa Senhora, aparecido aqui em Mampituba. Olha só, meus amigos, as bananeiras. O resultado foi do ciclone Yaquekã, isso aqui, ó. O ciclone passou e botou metade do bananal abaixo. E olha só as vistas lá no fundo dos canyons. E agora nós vamos pedalar por cerca de 4 ou 5, a maioria de asfalto, um pedacinho de terra. E para chegar nesse ponto aí, que vai ter um mirante que nós vamos mostrar para vocês. Então, vamos lá. A cidade de Mampituba está localizada no norte do Rio Grande do Sul e faz divisa com Santa Catarina e Torres. Então, meus amigos, aqui nesse ponto agora, nesse trevo que a gente chegou, se pegar para lá, vai para a cidade de Mampituba, que é uma cidadezinha, bem pequenininha. E para cá, onde nós vamos, nós vamos para a beira do rio Mampituba de novo e no mirante lá da Gruta de Nossa Senhora. Tem uma população estimada de 3 mil habitantes e a agricultura é a sua principal atividade econômica. Mas aqui também vem ganhando fama como a cidade dos vales e das cascatas. Chegamos aqui. A gente vai chegar ali mais perto para ver. Acabamos de terminar esse percurso aqui, em torno de uns 5 quilômetros de estrada de terra. E esse é o santuário Nossa Senhora Aparecido, aqui em Mampituba. E é também um geossítio. A gente vai lá ver. Estacionamos as nossas bikes. E tem uma trilha também, né? Temos água potável. Uma trilha com uma escadinha, na verdade, que vai chegar na gruta e tem um mirante lá no alto. Uma escadaria, né? Estamos na Vila Broca, a 3 quilômetros do centro de Mampituba. Esse local abriga um santuário dedicado a Nossa Senhora Aparecida e vem atraindo muitos fiéis. Está lá em cima, você vai gostar mais ainda. Mas o desfleto? O desfleto fica aqui. Não leva. Não leva. As orações entalhadas na madeira, bonito, né? Essa trilha aqui, meus amigos, é por onde a gente vai subir. 91 degraus, vai ter um mirantezinho que a gente vai conseguir ter uma vista bem bonita daqui. Agora a gente vai deixar nossos bikes aqui nesse santuário. Maravilhoso, silencioso, que a gente está gostoso. E vamos subir, né? Vamos subir. Vamos subir essa trilha aqui. Ela está bem seco o chão. Achei que ia estar úmido. Olha, gente. É uma rampa. Ali tem um degrau. Só que ela tem uma ripinha aqui, ó. Pra você ir se apoiando. E não escorregar. E vai subindo. Esforça um pouco bem enorme. Olha, gente. Já estamos bem altos. Dá pra ver os cânions ali. E já estamos chegando também. E? Tibolxina Mutabins. E a Lizy apresenta o Manacá da Serra. Tem algumas nomenclaturas das árvores. Tem bastante esse Manacá. Chegamos aqui num pequeno mirante. Um pequeno mirante. E essa cidade que a gente está, Mampituba. Ela é uma cidadezinha bem pequenininha. Com um núcleo urbano minúsculo. O centro urbano. E as pessoas vivem espalhadas pela zona rural. A maioria vive de agricultura familiar. O ponto que a gente está em específico é a Vila Broca. Onde foi construído esse santuário a Nossa Senhora Aparecida. E agora vamos continuar aqui a nossa caminhada. Será que já foi a metade? Não. Não? Meu Deus. Quase 300 metros. Meus amigos. A gente não chegou nem na metade. Olha a situação da pessoa. Mentira. Mas é, sedentarismo é f***, né? O santuário Nossa Senhora Aparecida, que é esse lugar aqui que a gente está. O que é que a gente está, foi inaugurado em 2015 e se tornou um dos pontos turísticos mais visitados de Mampituba e da região. A partir de 2019, tornou-se um dos geocítios do território do Geoparque Caminho dos Cânions do Sul. Esses paredões são formações rochosas de arimito, com idade entre 140 e 200 milhões de anos. Caramba, cara. É quase da idade da cidade de Ratanahaba. É. E além de Mampituba, o território do Geoparque Caminho dos Cânions também abrange o território de outras cidades, como Torres, Praia Grande, Timbé do Sul e outras aqui da região. E vamos continuar a subida. Chegamos numa encruzilhada. Pra lá tem gruta e pra cá tem um mirante. Onde é que a gente vai? Primeiro no mirante. Meus amigos, olha que bela vista a gente tem. Dos Cânions do Sul. E depois de 300 metros, olha que beleza, que maravilha esse lugar. Aquela estradinha ali embaixo é a estradinha que a gente veio, só que do outro lado, né? De lá. Isso, ela segue lá pros Cânions. Lindo, né? E parece que ali embaixo tem algumas grutas, que a gente vai ver daqui um pouco. Nesse mirante, o cenário é realmente especial. Uma vista linda e fascinante em meio à natureza, onde é possível relaxar e retomar as energias após a subida de 350 metros. Daqui é possível ver o rio Mampituba, os Cânions da Serra Geral e os vales do Rio de Dentro e da Pedra Branca. Além do santuário, o município tem outras atrações, como a Cascata dos Borges, a Cascata do Silveirão e pelo menos mais seis trilhas indicadas. E hoje o dia tá meio nublado, não dá pra ver com esplendor toda a beleza que tem esse lugar. Mas mesmo assim dá pra ver como é lindo, né? E nós vamos descer aqui na grutinha pra gente conhecer junto. Vamos lá com a gente. Agora aqui nós chegamos numa grutinha, é um santuário também, olha gente, tem algumas imagens ali e é uma gruta. E aqui já baixou bastante a temperatura, né? É molhado, olha, aqui tem mais Nossas Senhoras Aparecidas e eu acho que o pessoal deve deixar aqui, né, fazer suas orações e uma gruta. Muito legal, né? Agora vamos ali embaixo que tem mais uma escadaria. Olha aí, meu povo. E aqui tem umas pedras e tá chovendo ali. Tá tudo molhado, ó. Use máscara. Hã? Linda. Combina, né, de rosa. E aqui é cheio de imagens, ó pessoal, que bonito. É um santuário, né? Nossa Senhora Aparecida, que tem uma oração muito legal, né? E esse é o geocítio de Mampituba. Um lugar muito bacana de visitar, muito zen. Super tranquilo. Pra quem gosta de estar na natureza, né? De curtir um passeio assim. Olha que lugar bonito. Aqui mostra algumas espécies. Nossa, olha, eu vi essa ave. Eu vi essa ave, uma ave parecida com essa. Esse dia, você viu, né? Sim. Você viu e me mostrou. Essa é uma açaíra sete cores. A gente viu uma açaíra... Ah, era outra, né? Cinco cores. Cinco cores, mas era parecida. Ih, olha só, a gente aqui verte água, ó. Tô pingando. Tá chovendo, não. É só aqui. Ó, uma pinha aqui, ó. Ó, nós saímos de Praia Grande e estamos em Mampituba. Mampituba. Oceano Atlântico. E uma notícia muito legal, meus amigos. Você está em um território aspirante a... Não é mais. Já foi considerado pela Unesco um geoparque mundial. Que ajuda na preservação e no turismo. E é todos os cânions do sul. Esse geoparque, ele abrange várias cidades aqui da região. E vai ajudar muito a desenvolver o turismo e a preservar esses lugares. Com essas formações rochosas aí de mais de 200 milhões de anos, cara. É um grande sítio arqueológico, esse lugar. Encontramos aqui, no meio da pedrinha. Olha que imagem bonita. Um Nosso Senhor Jesus Cristo. Legal, né? Olha que loucura isso aqui, meus amigos. Quantos milhares de anos se levou para se formar isso aqui. Pessoal, olha só que interessante essas ranhuras nessa pedra. Não dá para saber se são raízes ou se... E já foi o fundo do... Olha só que interessante. Olha a pedra, isso aqui. Isso aqui foi a água do mar que foi fazendo. Olha aqui. A marca, meus níveis. Nível do oceano? Eu acho que sim. É, muito... Mas eu acho que aqui é perto do mar. Eu acho que muito provavelmente... Olha, gente. Muito provavelmente já teve água aqui em alguma... Isso aqui já foi... Em alguma época. Olha só. Já foi um oceano, irmão. Tem várias marcas. Olha essa pedra. A gente está a 30 quilômetros, 40 quilômetros no máximo do nível do mar hoje, né? Olha aqui. Isso aqui tem mais de 200 milhões de anos. Olha, gente. Agora realmente a gente não sabe se essas marcas são... Porque um dia já foi o oceano aqui, né? Ou se são alguma vegetação fossilizada, né? Se você ver, tem essas galinhas aqui, né? Talvez seja... Mas é fossilizado mesmo, porque eu tentei mexer ali e é pedra. Então, se algum de vocês souber, conta para a gente aí nos comentários que a gente ficou curioso. O nível de dificuldade da trilha é considerado médio e a subida é toda estruturada em madeira. Não é aconselhado subir logo depois de dias chuvosos, pois o piso fica bem escorregadio e é bom evitar também sapatos com solado liso. O mirante é aberto 24 horas e para chegar no local você deve pegar a estrada geral e seguir até a entrada próximo à ponte do rio Sangão, a poucos quilômetros do centro de Mampituba. Bom, minha gente, estamos aqui na saída da trilha que a gente acabou de fazer. Era para esse vídeo ter acabado, mas aconteceu alguma coisa. Quebrou... quebrou o quê? Não sei, a roda está travada ali, não anda. Então a gente está aqui parado. Conta aí para o pessoal o que aconteceu. Estourou mais um raio aqui e a roda está torta e está pegando ali. Eu não tenho chave para resolver isso. A gente não trouxe nada, né? Ah, está pegando lá. Agora eu vi. Está travando, né? Olha, sai do meio da rua. Travou. Tchau, obrigada. A gente está tentando aqui, batendo uma pedra para ver se consegue desentortar o negócio ali. Pelo menos já vai, né? Ah, está torta. Olha, gente, nossa, olha como está torta. Meu Deus. Já era. E pior que nem fui eu que fiz isso. Eu emprestei a bike para o mano, ele levou um capote com ela e entortou a roda assim. É, sai do meu prejuízo ainda. Gente, pisei num formigueiro. Ai, está cheio de comida no meu pé. Meu Deus. Olha só, elas já atacaram o formigueiro lá onde eu pisei. Aí, meus amigos, o que eu vou dizer? Olha o tamanho do formigueiro que ela pisou em cima. Olha o guardinho aqui, não está o álcool. Isso. Que álcool? Não. Não. Dá seu relato aí, o que você fez? Pisei no formigueiro. E elas começaram a entrar aqui, ó. Subir na minha meia, na minha ferro. E aí, meus amigos, vou dizer o quê? Eu vou dizer o quê? E esse vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Se você gostou, já sabe, né? Curta o vídeo, mande seu comentário pra gente. Se inscreva no canal. Isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Rio Grande do Sul está tirando foto. Olá. Eu quero ver. Você vai falar o que a gente vai fazer. Ai, mas eu esqueci. Pera aí. Quer refazer a sua parte? Nesse passeio, nós vamos conhecer o caminho. Eu não esqueço o nome do negócio.